Mesas redondas, salas temáticas para troca de ideias, oficinas sobre identidade de raça e gênero e um objetivo em comum, pensar estratégias e práticas para a educação antirracista. Os bons exemplos existem e inspiram quem leva esse ideal para a sala de aula. É o caso das atividades desenvolvidas na escola em que Arthur é diretor, premiada com o selo antirracista. Esse selo fez com que nós desenvolvessemos várias atividades dentro da escola que incluíssem essas pautas no cotidiano, desde práticas como, por exemplo, a criação de painéis, práticas de laboratório para discutir temáticas raciais. Então, fazer isso no dia a dia do pedagógico da escola é uma conquista porque faz com que nós nos tornamos cada vez mais um espaço democrático justo e um espaço que desenvolva aprendizagem com equidade. Mulheres negras tecendo vivências e histórias é o tema central do seminário. A programação de três dias inclui produção de materiais didáticos pedagógicos, orientações curriculares, debates sobre racismo religioso, letramento racial e pedagogia de quilombo. O objetivo central do seminário é fortalecer a construção de educação antirracista, além de facilitar o compartilhamento de experiências que se configurem como boas práticas de gestão escolar no enfrentamento ao racismo estrutural. A educação na dimensão dos e das educadoras que assumem essa responsabilidade de entregar essa visão de mundo e na dimensão da juventude, das crianças e dos adultos também, que estão sendo formados, que vão recebendo informações e conhecimentos que caminham para essa perspectiva da igualdade racial, da equidade, do reconhecimento, da valorização, do respeito e do combate ao racismo. A escola precisa se enxergar como uma escola antirracista e precisa planejar toda a sua estrutura, toda a sua existência para isso, para a igualdade racial. Patrícia participa pela segunda vez. A professora destaca o quanto é importante promover atividades voltadas para o tema antirracista. Os alunos terem acesso a todo esse movimento, com apresentações culturais, atividades que acontecem durante todo o decorrer do ano, em todas as salas de aula, em todos os ambientes da escola, é de extrema importância para eles desmistificarem, desconstruírem e levarem para os ambientes que eles vivem lá fora e tentarem modificar essa sociedade. Legenda Adriana Zanotto